Boa tarde, meu povo, meia dova! Primeiramente, boa tarde, mas eu estou, confesso que eu estou um pouco chateado, vou te dizer porquê. Pouquinho só. Porque hoje é um dia muito especial pra mim, hoje é o dia do meu aniversário, né? E é hoje o dia do meu aniversário. Olha aí, é o dia do meu aniversário e o Barba não me deu os parabéns até agora. Eu vou jogar um desafio agora, eu quero todo mundo no chat, tentando acertar a idade do Alex hoje. Mole. Vamos lá, quero ver quem sabe. Quem conhece o professor Alex? Mole. Idade mental 5? Que isso, Vitória? Tu gostou da playlist? Tu vai ver a playlist. 75, Camila? 75? Bota a cabeça branca. Aliás, pô, teu cabelo já cresceu. Isso é maturidade. Tá? Quantos anos? Aí, meteram. Tudo errado. Ninguém acertou. 23 é bom. 23, obrigado, José. Ninguém acertou. 15? 15 é bom. 15 é bom. Cara, vai ver. Brenda, obrigado, Brenda. Eu conheço pelo menos... Eu conheço pelo menos 5 adolescentes... Carolina acertou! Carolina! Carolzinha, pô. Carolzinha. Carolzinha única. Carolzinha sinistra. Isso aí, Carol. Gente... 49, 7 ao quadrado. Quadrado perfeito. É isso aí. 50 anos. O aniversário do Alex vai ser no Maracanã. Você tá sabendo já, né? Vai ser. Já tá encomendado. Vai ser. Vai ser viral. Vai! Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Realmente, agora sim. Pra dizer que eu não tenho o mínimo de consideração, pelo menos ganho um copo d'água. Muito obrigado. Tá, querido? Como é teu aniversário, se quiser, eu posso jogar um limãozinho. Pra dizer que a água quente é bom beber, né? Você tem a resta do nível, né? Agora, hein? Peraí. Deixa eu ver se entra. Fica um pequeno de medo. Vai! Ele me deu! Não, meu irmão! Deu uma ferrada, a gente cantar junto. Ele tentou cantar e não deu certo.